E aí rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. E hoje mais um review de um jogo super bacana pra você jogar com seus amigos em casa. Saboter, do designer Frederic Monohansen, irmão não tem como saber esse nome aqui. É Frederic, bota Saboter na Ludo Pid e aí vai ver qual o nome do cara. A editora lançada no Brasil pela Paper Games. É um jogo de 3 a 10 jogadores e vai levar ali no máximo meia hora. As mecânicas, gestão de mão, construção de rota, jogo cooperativo e o Take That, que é o famoso toma essa. Qual é a pegada do jogo? Os jogadores são anões mineradores que estão procurando ouro num labirinto. Só que é o seguinte, no início você vai sortear qual é o papel de cada um no grupo. E no meio dessa galera vai ter um sabotador pra sacanear a rapaziada ali e boicotar, mentir aonde tá guardado o tesouro. E é aí que o jogo começa a ficar bacana. Durante a partida sempre vão ter amiguinhos que vão sacanear os outros, proibindo de não poder escavar, proibir de não poder olhar ou olhando a carta de tesouro e indicando o caminho errado. Ou seja, é mais um joguinho de blefe e mais um joguinho de sacanear os amiguinhos. Vamos pro bloco 2 onde eu explico melhor as regras e falo dos componentes. No início do jogo você vai distribuir pra saber qual vai ser o papel de cada jogador naquela partida. Pode ser anões normais ou os sabotadores que vão ter que dar uma sacaneada aí. Depois de definir a função você vai embaralhar as cartas de caminho e as cartas de ação. A quantidade de cartas vai depender do número de jogadores. As cartas de caminho são pra você colocar no mapa. Obviamente, se você for sabotador, você vai colocar caminhos pra prejudicar que cheguem nos objetivos lá em cima. As cartas de ação são pra você bloquear jogadores, não permitindo que eles cavem ou usem lanterna pra poder colocar novas peças. Existem as cartas que liberam caso você tenha recebido algum bloqueio. Cartas que permitem que você veja os objetivos. É interessante você saber, pra você saber onde tá o ouro, caso você seja um anão normal. Ou caso você seja um sabotador, você levar o caminho pra onde não é o objetivo, pra onde não tem o ouro. Ou cartas que você pode demolir locais. A função de quem é sabotador é levar o caminho pra esses locais onde não tem o ouro. Da galera que é anão, tem que chegar onde tem o ouro pra poder chegar e dividir o loot. Como é que funciona a distribuição do loot pra galera que ganhou? O anão que conseguir chegar no objetivo, tanto sendo sabotador ou um anão normal que chegue no ouro, vai pegar as cartas de loot, vai escolher uma, o valor que ele achar melhor, obviamente ele vai pegar os que tiver mais ouro, né? Pega, separa e passa pros outros anões em sentido horário. No final, quem tiver mais ouro, vence a partida. Qual é a minha dica pra quem vai jogar Saboter pela primeira vez? Amigo, é party game. Zoe, se divirta, ria e brinca com seus amigos. E se você for o sabotador, cara, aprenda a mentir. Faça direitinho, veja as cartas e indique a galera pra ir pro local errado. Coloca ali as pecinhas, né? Coloca as cartinhas pra montar o caminho e enganar a galera. Brother, o sabotador é o responsável pela diversão da mesa. Então quanto mais gente tiver na mesa, mais sabotador vai ter, mais engraçado vai ser a partida. E o que eu acho do jogo? Pra começar, a minha nota é 8. Pra quem me conhece, sabe que os party games que eu dou nota aqui, tá sempre no máximo entre 7,5, porque são poucos componentes, é um jogo que não é muito rebuscado, é pra se divertir com a galera. O Saboter, ele também não tem vários componentes, são só cartas. Você viu aí no bloco 2, que são cartas e não tem nada de mais. Mas cara, esse temporada que me diverte é jogar com os amigos e Saboter faz isso perfeitamente. Quem viu meu vídeo do Cashing Guns, viu que eu falei dos jogos que a gente tem jogado, né? De party games mais recentemente na galera. Então Saboter, Codename, Cashing Guns, tá bombando direto. A gente tem jogado agora também o Telestration, que é um jogo gringo, que é bem bacana. Então meu amigo, essa edição do Saboter já tá vindo com uma expansãozinha ali, que é umas 3 cartinhas de ouro pra ter ouro no meio do labirinto. É bem bacana, o preço tá bem legal, a Pimper Games tá mandando muito bem nos valores dos jogos. Então cara, corre lá, garante o seu, que é um party game de diversão de 3 a 10 jogadores. Meu irmão, sucesso total. Geral na mesa vai rir, geral vai se divertir. E se você for o sabotador, a sua missão é zoar com a mesa. Não perde tempo não, toca o zaralho e, meu irmão, vai ser diversão. Então curte o vídeo, compartilha pra ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se você ainda não inscreveu. Um forte abraço, rapaziada, e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho